O senhor chega no momento em que a Polícia Federal tem feito um grande trabalho no Brasil, de ações intensificando as ações, de combate ao crime organizado, dando apoio às ações das instituições da justiça. Como é que vai ser esse trabalho aqui em Volta Redonda? A Polícia Federal hoje ocupa no cenário nacional uma grande importância, é notório isso. E a gente aqui agora, nesse momento, a gente quer continuar esse trabalho. Então, tem diversas áreas a serem enfrentadas nesse momento, desde a atividade fim da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, mas nós temos também a Polícia Administrativa, que também merece o seu foco, a intensidade da Polícia Federal, o olhar da gestão da Polícia Federal neste momento. E a preocupação com a prestação do serviço à sociedade, da qualidade do serviço que nós temos que prestar para a sociedade. A gente está à disposição e muito motivado para trabalhar em prol da nossa cidade. Inclusive, eu sou da região e tenho mais um motivo para trabalhar com bastante motivação. Obrigado.